Olá, vamos ver como fica o tempo nesta terça-feira dia 26 de julho pelo país? O dia começou com alguma nebulosidade e alguns pontos com chuva localizadas pelo norte do Amazonas em Roraima, norte do Pará e em pontos do litoral do Amapá, em alguns pontos com pancadas de chuva de intensidade moderada. Nas demais áreas do país podemos perceber poucas nuvens associadas ao predomínio da massa de ar seco que segue atuando pelo país. A situação de bloqueio atmosférico então impede a formação de nuvens significativas na maior parte do território do Brasil. Ao longo do dia podemos ver aqui na previsão de chuva acumulada que as chuvas vão ficar concentradas pelo norte e oeste da região norte onde de forma pontual podem ocorrer alguns acumulados expressivos e até essa chuva vir forte em algum momento do dia porém passageira. Na faixa leste do nordeste também o tempo fica instável com algumas chuvas passageiras intercalando com períodos de melhoria. Nas demais áreas do território do Brasil podemos perceber que não há previsão de chuva. Tarde seca e quente na maior parte do território então do nosso país. Podemos ver aqui as altas temperaturas concentradas principalmente pelo centro-oeste, norte e nordeste do Brasil e também em pontos ali do oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro e no oeste e noroeste do Paraná. No sul do país máximas podemos ficar em torno dos 32 graus assim como na região sudeste. No centro-oeste e no norte essas máximas podendo chegar em torno de 37 graus, 36 pelo nordeste interior do nordeste do Brasil. E o tempo seco então a tarde bastante seca também nessas áreas aí onde se concentram as temperaturas mais elevadas. A tarde de maneira pontual não se descarta valores de umidade abaixo de 20%, especialmente em pontos ali de Mato Grosso, inclusive ali no sudeste de Rondônia, em pontos do sul do Pará e umidade de modo geral em torno de 20% nas demais áreas entre o centro-oeste, o oeste da região sudeste e em pontos do interior da região nordeste.